E a cidade de Niuma, que fica cerca de 60 quilômetros de Picos, completou ontem 70 anos de emancipação política. E dentre a programação que celebra a data, está o lançamento de um livro que conta a história da cidade. E é pra lá que vamos saber mais sobre esse assunto, com a repórter Júlia Borges, ela que está posicionada lá na solenidade, que está acontecendo neste momento, e está em casa, né, Julinha? Boa noite pra você! Muito boa noite, Deandra! Boa noite pra você que está acompanhando o Notícia de Picos. Estou em casa, estou na minha terrinha, participando desta noite memorável, lançamento do livro Niuma Piauí 70 Anos de História. E pra falar sobre esse livro, aqui ao meu lado está o professor Henrique Rodrigues, que é o presidente da comissão organizadora, que vai trazer pra gente os detalhes, o que os leitores podem encontrar nesse livro. Muito boa noite, professor! Fala pra gente como que essa ideia, que surgiu essa ideia de presentear a cidade, justamente no aniversário, com o livro Contando a História. Boa noite! No livro, os leitores encontrarão várias temáticas. Esse projeto, inicialmente, foi pensado pelos gestores da cidade, o prefeito municipal e a secretária de educação. A partir daí, nós tivemos uma comissão organizadora, da qual sou o presidente, que elaboramos o edital de chamada pública. E vários autores, todos da cidade, participaram com temáticas diversas, que abordam a cultura, a religião, o povoamento de alguns bairros da cidade, são biografias. Enfim, é uma gama de leituras, onde todos os leitores encontrarão toda essa história do nosso município, desde o desbravamento que aborda lá, antes da pré-emancipação, até os dias atuais. E esse projeto, hoje, até acho que está superando a nossa expectativa, e hoje a gente já sonha até com a elaboração de um volume 2, que isso depende muito dos gestores, mas a gente espera que eles abraçem esse novo projeto, que é a elaboração de um livro de volume 2, para a gente contar muitas histórias que ficaram faltando para a gente preencher toda essa lacuna que ficou aí no tempo passado. 70 anos de história é muita coisa. Enquanto a gente conversa, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui um pouquinho do ambiente, para você conferir, Geandra, a quantidade de pessoas que vieram prestigiar este momento. E, professor, esse livro, sem dúvidas, é um documento, uma forma de salvaguardar a história da nossa cidade. Exatamente. Até porque toda a ideia foi exatamente essa, nós narrarmos histórias, das mais importantes de todo o desenvolvimento da cidade, e tem texto que abordam uma temática da pré-emancipação, que pega lá do início do século XVIII, e passa por tudo que hoje nós somos e temos dentro do nosso município. A religiosidade, a educação, os festejos de março, a nossa procissão, da qual você é autora do texto. Enfim, a ideia foi exatamente essa, eu acho que nós conseguimos o nosso intento, Júlia. Muito obrigada, professor, pelas informações, Geandra. Aqui ao meu lado também estão o prefeito e o vice-prefeito de Numa, doutor Elbert Holanda, e o doutor Aloysio Gonçalves, com quem a gente vai conversar agora, porque eles vão detalhar a programação, o restante da programação. Numa está de festa, é véspera do aniversário da cidade, 70 anos. Boa noite, doutor Elbert, boa noite, doutor Aloysio. Como que essa programação foi pensada? Tem atividades culturais, mas também foi entregue muita obra para a população, não é isso? Sim, a gente na sexta-feira, nós marcamos para a sexta-feira, porque eram muitas inaugurações, muitas visitas de muitas obras, importantes para o nosso município. Começamos com a parte da educação, os colégios onde vem reformando, fazendo a questão também, estamos preparando para botar ar-condicionado, em toda a parte de refrigeração, em todos os colégios. Então, a gente teve também na Lagoa dos Banguês, que é um grande ponto turístico de nossa cidade. Então, em Numa, a gente está de parabéns por tanta beleza que existe naquela lagoa, que eu convido todos, um dia a conhecer, estamos daqui a uns dois meses querendo terminar esta grande obra, nosso município. Também tivemos a parte de asfáltica, também na nossa cidade, estivemos também visitando a creche, uma obra que estava desde 2008, uns 14 anos parada, essa obra. E a gente está querendo, daqui a uns dois, três meses, estar entregando também esta grande obra no nosso município. A gente examinou toda a parte da estrutura física, a parte de engenharia, e a gente pôde colocar isso em prática. Então, em breve, também a gente vai estar inaugurando também. Temos também aqui cinco salas, onde nós estamos colocando a nível do cortado, na região do interior, onde é uma obra de mais de 7 milhões, que também vai trazer muito benefício também a parte da educação. Então, assim, a gente vem fazendo paralepípro, muito calçamento, nossa cidade também, e estamos aí lutando para lapidar tanta beleza que existe na nossa cidade. E agora estão abrindo a programação cultural com o lançamento do livro, não é, doutor Elves? Mas tem festa ao longo de toda semana. Desde o primeiro ano de gestão, eu gosto muito da parte de cultura, a gente não tinha uma secretaria de cultura. Então, a gente passamos a visitar também o centro cultural, ao qual notamos as dificuldades que a gente tinha de colher as informações, montar todas as informações do nosso município, está certo? Então, a gente tivemos a ideia de lançar esse livro, eu fui até a secretaria de educação de vamos fazer um livro sobre a história de Inhuma. A Inhuma merece um povo muito inteligente, acolhedor, capaz, e que junto com isso nós entramos na roda do turismo. Então, a gente vem focando esses objetivos aqui na nossa cidade. E sobre as festas, doutor Elbert? As festas aqui amanhã, dia 11, com a festa gospel, banda gospel, a Natália Braga, em seguida temos o Júnior Viana e a Mara Pavanelli. No dia 12, teremos a Joelma, ex-calipso, ex-calipso, junto também com a Mala Sem Alça. No dia 13, o Tarcísio, o Acordeon, e o Ciel. Estamos aqui com a verdadeira... Comemorar! Aqui tem tudo para comemorar bastante aí, com muita segurança. Desde o primeiro aniversário da nossa cidade, a gente preza muito por segurança e o povo já sabe como acolher bem esse povo. Então, a gente está aí de portas abertas, estamos aqui mostrando um pouco de Inhuma, temos esse belo livro, e é assim que a gente quer, divulgar Inhuma para um lugar belo que todos merecem para conhecer. Muito obrigada, doutor Elberts, doutor Aloysio. E é isso, Geandra, Inhuma está em festa, hoje o lançamento do livro, mas ao longo de toda a semana, como o doutor Elberts já narrou aqui, vai ter muita festa para a população, então, toda a região do Vale do Sambito, do Vale do Guaribas, região de Picos, é convidada a participar das festas de Inhuma. do Vale do Guaribas,